Tudo é incrível Quando ele vive, você vai bater Tudo é incrível Se o seu sonho viver Tudo é melhor se estamos bem unidos Todo lado nós não vamos ser vencidos Vai ser divertido Pois iguais somos eu e você Trabalhamos só por prazer Tudo é incrível Quando ele vive, você manda ver Tudo é incrível Se o seu sonho viver Quando ele vive, você vai bater Quando ele vive, você vai bater Quando ele vive, você vai bater Você vai bater, você vai bater Com a cobertura de chocolate Quando ele vive, você vai bater Se o seu sonho viver, você vai bater Se o seu sonho viver, você vai bater Tudo é melhor se estamos bem unidos Vai dar nada nós não vamos ser vencidos Vai ser divertido Pois igual somos eu e você Trabalhamos só por prazer Tudo é incrível Quando é incrível você manda ver Tudo é incrível Se o seu sonho viver Céu azul, a seguir São duas coisas incríveis Vendo o nó, não me valer Só que incrível tudo é Pães e tudo, alergia Um carro de alegoria Calça nova, luz que brilha Itens incríveis, maravilha Água, cão, tamaco, incrível Pedra, relógio e meias, incrível Vivo, abrigo e amigo, incrível Tudo o que você pertença em ti, incrível Tudo é incrível Quando é incrível você manda ver Tudo é incrível Se o seu sonho viver Tudo é incrível Tudo é incrível Quando é incrível você manda ver Tudo é incrível